Hoje, numa praga um minuto, nós vamos falar do antonomos grandes, que é conhecido popularmente o bicudo do algodoeiro. O bicudo é a principal praga da cultura. Hoje, quando não monitorado, ele pode causar um dano de 50% na lavoura. Ele tem uma alta capacidade reprodutiva e difícil controle. Por isso, exige um pouco mais de cuidado e mais atenção. E se o monitoramento não for de qualidade, com uma eficácia muito forte, a gente pode até perder totalmente a lavoura. Quer saber mais sobre o bicudo do algodoeiro? Acesse www.pragas.com.vc que nós podemos te informar.